O que passou que... Vai esperar na técnica agora, que vai na técnica, Perón. Não sei, não sei, algo me passa. Não sei, parece que estava aqui... Não sé, não sei, não sei, eu não... Não sei, só eu com todo este cab**. Não sei, eu invitéi a... Invitéi a muita gente aqui, mas não sei... Alguém que não... Há lá que invitou a Caim, peraí... Por favor. Embaixando, estadas. Só um momento, Caim. Por favor. Para pelear comigo, é aquilo. Devo pelear com ele agora. Primeiro com ele, Caim. Depois comigo. Vás pagar o seminário? Vá pagar o seminário. Vá. Revitamos de novo a Caim. Vá. 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 Por favor. Vá.